Bom dia gente, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam assistindo a este vídeo. Hoje é sábado 3 de novembro, sejam todos bem-vindos aqui ao canal e aproveito para dizer que se você não é inscrito, é só clicar aqui, se inscreva e ative também o sininho das notificações. Eu estou em casa, eu não vou sair hoje, então eu resolvi compartilhar um pouco aqui do que eu estou preparando para o almoço. Eu estou gostando muito de compartilhar esse tipo de vídeo com vocês, mas eu sempre peço para vocês deixarem inscrito aqui nos comentários se de fato vocês gostam de acompanhar um pouquinho dessa minha rotina de casa. Eu não sou uau, aquela cozinheira, de jeito nenhum gente, e alguém falou, ah mas sua mãe gosta de cozinhar. Não gente, a minha mãe detesta cozinhar, ela cozinhou muito pouco na vida e cozinha muito pouco até hoje. Porque ela não é chegada a cozinhar, lá em casa sempre teve alguém para fazer comida, mas enfim, os tempos mudaram, a situação muda para todo mundo e ela agora de vez em quando tem que enfrentar a cozinha. Mas vamos lá, voltando aqui para o vlog. Porém, minha mãe faz pratos deliciosos, como dobradinha que ela faz, ninguém faz igual, o cozido, nossa é delicioso o cozido que a minha mãe faz, a galinha dela. É muito, muito gostosa a galinha cozida, ela bota azeitona, é uma galinha assim bem rica, bota bacon, fica uma delícia. Mas enfim, hoje eu estou preparando aquela parte do frango, que é entre coxa, eu acho que é assim que se chama. E sim, gente, aqui, Valentino gosta que faça com a pele. E aqui dentro de última hora, ele resolveu me pedir para fazer uma carne. Então, a carne estava congelada e ela vai para a panela assim mesmo, eu já coloquei azeite doce, sal e molho de tomate. Essa carne, na verdade, é para fazer o molho do macarrão e é claro que depois ele come a carne. Essa carne aqui é uma bisteca, porque foi a carne que eu encontrei no freezer, a gente só tem essa carne aqui, a gente tem que sair para fazer compras. Essa semana a gente não fez mercado e eu pretendo hoje ainda fazer um bolo. Então, vamos lá, eu vou adiantar aqui o almoço. E eu acabei não falando que esse frango aqui, ele foi lavado, né, bem lavadinho, deixei assim de molho no limão. Aí depois eu deixei ele marinando um pouquinho com sal e azeite doce e eu já boto ele para dar essa fervida na própria assadeira que vai ao forno. E eu aí polvilhei um pouquinho de rosmarino, que é o nosso alecrim. Eu vou bater aqui uma latinha desse tomatinho de cereja, que é para acrescentar no molho, que o molho está pouco. A quantidade não é suficiente e vou usar aqui esse mix. Eu comprei ele lá no mercado Lidl. Já coloquei o molho aqui, eu acho que agora está o suficiente. E aí a carne, foi o vento que bateu a porta, a carne vai soltar o saborzinho, né, vai deixar o sabor dela, lógico, no molho. E ele vai ter que reduzir bastante, encorpar, fica bem grossinho. E aí chega o ponto do molho que os italianos gostam de comer com o macarrão. Eu vou esquecer ele aqui agora no fogo e volto depois a falar com vocês. Deixa eu mostrar para vocês o resultado aqui do franguinho do Love. Olha que carinha bonita que fica. É só para ele, eu vou mostrar outra coisa. O molho continua aqui no fogo, que ele tem que reduzir bastante e encorpar. Mas o frango já está aqui prontinho. Olha só, gente, que cor douradinha que fica. Realmente fica muito bom e bem macio por dentro. Eu terminei o vídeo passado mostrando essa lembrancinha da Isa. E ela até escreveu, já pode fazer o bolo de banana. Porque eu comentei no vídeo que peguei a forma emprestada da minha vizinha, né, gente? Eu fui sincera e ela passando na rua viu a forminha. Apesar de já estar meio tarde aqui, mas eu quero fazer esse bolo. É um bolinho simples, bolo branco mesmo, normal. E vou fazer a cobertura de chocolate para poder utilizar isso aqui. Ela mandou para mim, são uma estrelinha. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, vem uma cartelinha de estrelinha. Olha só que graça a estrelinha de chocolate. E vem também a do chocolate branco. Pronto. E vem também as estrelinhas do chocolate branco. Eu ainda não experimentei. Eu vou fazer a coberturazinha de chocolate. Apesar de que eu não tenho leite condensado. Eu vou fazer com creme de leite. Mas não vou fazer ganache, porque eu não estou muito chegada a ganache. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Para essa receita de bolo bem basiquinho, eu vou usar três ovos. Aqui tem manteiga. Aqui tem uma xícara e meia de açúcar. Um copo de leite líquido. Uma xícara de farinha de trigo. E uma xícara de maisena. Eu já bati aqui os três ovos. Eu não falei, mas foram 150 gramas de manteiga. E eu deixo ela sempre em temperatura ambiente. Eu aguento, então, bati bem batidinho aqui. Então, agora eu vou acrescentar a maisena. Vou acrescentar a farinha de trigo. O copo de leite, que é equivalente a uma xícara aqui. E vou bater. Enquanto isso, o forno já está aquecido a 180 graus. E a assadeira também já está untada e polvilhada. A massa aqui, já toda prontinha. Eu vou acrescentar aqui o fermento, que é esse aqui de sachê, que eu uso. E vou misturar o fermento aqui delicadamente. E agora eu vou colocar aqui a massa dentro da forma. A massa já está aqui dentro da forma. E eu vou levar agora ao forno. Enquanto o bolo está no forno, eu vou preparar a calda. E para isso, eu vou usar uma caixinha de creme de leite. E vou usar umas três colheres de achocolatada em pó, que não é salata, é claro. Aqui é apenas onde ele está guardado. Deixa eu pegar aqui uma colher, que eu acabei esquecendo. Deixa eu pegar. Então, vou colocar aqui dentro o creme de leite. Eu não irei colocar açúcar, porque aqui é chocolate em pó. Então, já é adocicado. E eu vou botar umas três colheres. Desse achocolatado, que é o Nesquik. Que é muito bom. Tudo misturadinho aqui. Achocolatado e creme de leite. E aí Bom dia, amores. Hoje já é domingo, o dia seguinte do bolo. Eu postei a foto aqui na comunidade e lá no Instagram. E agradeço de coração a todos os carinhosos comentários que vocês deixaram. Eu comi um pedacinho do bolo ontem. E eu vou mostrar para vocês a situação dessa massa. Eu gostaria muito que vocês fizessem e depois falassem para mim. Como vocês viram, é muito prático de fazer. Não é um bolo que custa muito, com ingredientes fáceis que sempre a gente tem em casa. E olha só a maciez dessa massa. Eu comi um pedacinho ontem e deixei, na verdade, ele para o nosso café da manhã. E eu estou aqui já preparando o nosso café. Vou colocar aqui. E é nesse prato. Então, deixa eu ver se eu posiciono assim para vocês verem a maciez dessa massa, gente. Nossa, é muito, muito macia, gente. Olha só. Olha só que massa. Então, eu vou cortar aqui agora. Vou afastar um pouquinho aqui as estrelas. E vou cortar aqui um outro pedaço. Essa estrela, gente, de chocolate é uma delícia. Eu não comia de chocolate branco. Eu vou experimentar agora. Olha só, olha só a situação dessa massa. É muito, muito boa. Eu agora vou colocar aqui, por cima, uma estrela. E vou colocar uma estrela de chocolate aqui para a Vale. Ele ainda está dormindo. Mas eu já estou preparando aqui o nosso café. E uma estrela de chocolate branco para mim. Já postei a fotinha no Instagram. E também já postei um videozinho lá nos stories. Se você não me segue, elesboa.giovana.govana.govina 2. E o link está sempre aqui na descrição do video. E olha quem chegou para animar a festa, gente. As formiguinhas. Eu vi lá no canal da minha amiga, Soraya. Canal Espelho dos Sonhos. Ainda vai aparecer em um vídeo de comprinhas. E um grande beijo pra você, Soraya Eu amei de verdade essas formiguinhas Já tomamos café E eu agora vou levar um pedaço de bolo Na casa da minha vizinha Porque é muito bolo Pra nós aqui em casa, nós dois Então eu vou levar esse pedaço aqui Pro filho dela, vamos lá Sonuil, Giovanna Giovanna, Nicola E o portato perte Grazie, Giovanna Um bacione, buona domenica Grazie Nós já chegamos aqui gente No centro comercial La fábrica Muito fofo Hoje domingo, dia nublado Todos os caminhos Trazem as pessoas ao shopping novo E eu não vi muito agasalhada Porque em casa tava quentinho Olha só Deixa eu aproximar aqui La fábrica Já estou aqui dentro Do centro comercial E já estou vindo Já estou vendo Muito Ho, ho, ho Olha só Que lindo Meu Deus Se eu morasse em casa 299 Mas é lindo, lindo de viver Quem concorda? Um sonho gente Nunca havia visto Olha só que amor E esse calendário aqui Do advento Muito, muito lindo Do advento No centro comercial Que bonitinho, gente! Essas peças aqui do Mickey, é uma lojinha de roupa infantil que se chama Marta D'Alegaré. Olha a mala ali do Mickey. Tem a Leger, que é uma loja de esportes bem conhecida aqui na Itália. Se não me engano, ela patrocina a seleção italiana Azurra. Bem grande, gente! Tipo Outlet. Eu vou agora naquela loja ali, Huaycon, que é uma loja italiana e que eu prefiro mais do que aqui. Que bonitinho aqui no teto. São macaquinhos segurando as luzes. E eu estou indo agora no toalete. Vamos lá ver como é. Tem essa parte aqui. Ai, muito bonitinho. Aqui é o local para lavar as mãos com a pia de sensor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui sai a água. Aqui o sabão. E aqui o arzinho para enxugar. Bem legal, né? Vale tá ali. Escolhendo uma tuta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu já estou em uma loja de roupas. Olha só, que gracinha. Boa noite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma